Música A Marcha das Margaridas é uma ação estratégica das trabalhadoras rurais para garantir e ampliar as conquistas das mulheres rurais. Em 2000, 2003, 2007, as mulheres rurais vieram a Brasília em marcha, numa grande mobilização, reivindicando políticas públicas específicas para o povo do campo e da floresta. Música Estão chegando as decididas, olha Brasília está florida, é o querer, é o querer das margaridas. O nome Marcha das Margaridas é uma forma de homenagear a líder sindical Margarida Maria Alves. Margarida era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba. Defendia os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e os incentivava a buscar seus direitos. Por trajetória de lutas, Margarida Alves foi cruelmente assassinada em 1983. Margarida se foi, mas agora, em 2011, outras margaridas irão florescer em Brasília. Água limpa sempre vai, sede de todos acalmar, casa justa para crescer, casa justa para crescer, saúde antes de adoecer, terra sadia para lucrar, canja na mesa, no jantar. As mulheres do campo e da floresta sonham e lutam por um mundo com a igualdade. Por isso, elas estão em movimento, em marcha. Querem ampliar a participação política das mulheres, reivindicam políticas públicas para as assalariadas rurais, a valorização da política nacional do salário mínimo. As mulheres trabalhadoras rurais do campo e da floresta estão na luta pelo fortalecimento da agricultura familiar. Querem o acesso das mulheres à terra, à reforma agrária e estão em defesa da preservação e conservação ambiental. As margaridas reivindicam o enfrentamento à violência contra as mulheres. Estão em defesa da soberania e segurança alimentar e nutricional. Pela garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Esse compromisso é nosso. Por isso, você que também acredita que outro mundo mais digno, solidário e sustentável é possível, junte-se a nós. Assuma o compromisso com a Marcha das Margaridas. Essa marcha é revertida de um significado político fantástico. É a primeira vez na história do Brasil que após 500 anos elegemos a primeira mulher presidente da república. Portanto, nós entendemos que tem uma oportunidade política importante nesse momento da nossa história para a nossa agenda política, que é a agenda da criação de oportunidade e a agenda de enfrentamento às desigualdades, em todos os seus aspectos. O que querem essas mulheres aqui em Brasília? Nós queremos dialogar com a sociedade, com o governo, com o Congresso Nacional e dizer que o Brasil que nós queremos é o Brasil que nós queremos construir. Um Brasil que tenha igualdade para as mulheres, um Brasil que tenha desenvolvimento econômico, mas que tenha a perspectiva social e a perspectiva ambiental centrado nessa articulação do desenvolvimento que nós queremos para nós, agora e para os nossos filhos no futuro. É por isso que marcham 100 mil mulheres à Brasília e no processo todo nós vamos mobilizar muitas mulheres, milhões de mulheres em todas as comunidades, em todos os igarapés, em todas as periferias da cidade, nos sindicatos, nas federações, nas comunidades quilombolas, em todos os lugares nós vamos conversar com essas mulheres e dizer qual é o Brasil que nós queremos. É uma luta de todas nós e vai fazer diferença na nossa vida, vai fazer diferença na vida dos nossos filhos, vai fazer diferença na nossa vida na comunidade que nós estamos. A Marcha das Margaridas é um movimento nosso, é uma ação nossa, todas nós, cada uma de nós temos uma parte importante para contribuir nesta mobilização e nessa luta que significa apontar quais os rumos que nós queremos do nosso país e como é que nós sonhamos com esse país que nós estamos ajudando a construir. Companheiros e companheiras, é com muita alegria que me dirijo a todos vocês, especialmente as companheiras trabalhadoras rurais. E vos convido, vos convoco para a participação deste grande acontecimento que é a quarta edição da Marcha das Margaridas que vai acontecer em agosto de 2011. Participo, debate, nas comunidades, nos sindicatos, em todos os rincões deste Brasil para que esta marcha ela seja coroada de uma grande mobilização rumo ao Brasil. Levando uma pauta ao governo federal e à sociedade como um todo da importância da mulher trabalhadora rural. Lutando, não só contra a discriminação, mas lutando por pautas para uma vida melhor, para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres. Junte-se à Marcha das Margaridas. Temos 2.011 razões para marchar por um desenvolvimento sustentável com justiça, autonomia, igualdade e liberdade. de cabelo Grandes miúdas bem erguidas Somos nós as Margaridas Nós que vem sempre suando Este país alimentando Estamos aqui pra relembrar Este país tem que mudar Olha a Brasília e esta Florida Estão chegando as decididas Olha a Brasília e esta Florida É o querer É o querer das margaridas Água limpa sempre vá Servir e todos acalmar Casa justa pra crescer Casa justa Eu então convido cada uma de vocês pra que nós possamos transformar essa marcha Uma marcha revolucionária para transformar a nossa vida a vida de milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais do campo e da floresta para transformar o país no país que é o país dos nossos sonhos Um país com igualdade com autonomia com liberdade com justiça e com muito desenvolvimento sustentável pra todos Marcha das Margaridas 2011 Assuma esse compromisso Margaridas Olha Brasília está florida Estão chegando as decididas Olha Brasília está florida É o querer É o querer das margaridas É o querer É o querer das margaridas é o querer ser Obrigado.